E aí, minha criança, o que eu vou fazer? Vou colocar um presunto e uma mussarela. Eu ia colocar quadradinho, né? Vou fazer assim, que a gente nunca fez assim. Aí, eu colo um presunto e uma mussarela. E enrolo e... Vai ser uma tábua de frio, né? Eu tenho uma tábua de queijo, mas eu vou cortar vários assim, sabe? Mas vou cortando, gente, o provolone. Já cortei metade aqui, ó. Cortando o provolone, né? Vai ficar bonita, viu? Eu acho que não vai caber tudo nessa tábua aqui, hein? E olha que essa tábua é grande, meninas do céu. Essa tábua é grande. Ó, pensei em fazer assim. E já tem o morrinho e a uva, né? Quer um queijinho, meu amor? Os anônios? São Paulo. E aí, ó. Veio tomar uns anônios, galera. E aí, ó. Olha, vem o queijinho. Eu ponho tudo de um lado. Ó, a filha tá linda, tá gente? Pelo amor de Deus, meninas. Tá lindinho. Tá lindinho, ó. Tem que tirar calça, não tem? Ou não? Nem lembro mais como que é. Agora, vou pro tombo. Tombo. Hum, que delícia, gente. Quando a gente ficar aqui, né? Arrubadinho. Nossa, ele não vai caber a fruta. Quando a gente ficar aqui, né? Arrubadinho. Nossa, ele não vai caber a fruta. E aí, ó. Comprei. Hum. Eu adoro ter que ser inteligente. Gente, uau. Tem também, uau. Agora, a gente tem que empanhar aqui, meninas. A uva. Bem joadinho. Só fazer uma decoradinha, né? Sabe? Eu acho que eu ponho os moreninhos aqui, gente. Eu não vou tirar o cabinho, não. O que vocês acham? É a minha primeira tabua de frio, tá, gente? Na minha casa. Eu nunca fiz tabua de frio aqui na minha casa, né? Só no trabalho, né? Mas aí é diferente, né? Eu já uso o tipo, né? Que eles mandam fazer. Mas... Todos que eles ficavam. Não sei se ela é que não. E aí, eu pensei em sacar a moranguinha assim. Cheio de moranguinhos. Né? Os moranguinhos vêm uns bem estragados, né? Tem que tomar cuidado. Bom... E essa bonha frio ficou assim, Anélia. Desse jeito. Pra mim, tá perfeito, né? Qualquer manzinha de tirar uma presa, qualquer coisa eu frio também, se precisar. Eu fui lá e confiei as coisinhas, né, gente? Ficou assim. Espero que vocês gostem. Comentem aí. Gente, esse é o presente de aniversário do meu bem, né? Amanhã vão gostar o bolo. Quem comentei da minha Instagram. E... Ela faz um bolo maravilhoso, né? E olha que belezura, gente. Ficou muito bonito, tá? Eu amei. Incidente. Potente. Barato. O único que eu achei raro é o que eu vou. O único que eu não soube comprar. Porque, sei lá, eu não sou acostumada de ir no mercado, né, gente? Eu não entendo de fazer compra. Quando eu vou, eu compro errado mesmo. Mas eu vou começar a aprender e me interessar por ir no mercado. Deus abençoe. Obrigado. E depois eu vou mostrar o bolo pra vocês. Que eu vou buscar lá, tá bom? Eu vou colocar um pouco na roupa. A gente fez um festinho, né? Além do frio. Um festinho a gente fez pra comemorar também. Porque a filha dele tá aqui. E esse bolo também é história, tá, gente? Ele tá... O bolo dela é maravilhoso, né? Olha aqui. Perfeitão. Ficou muito bonito, né? A gente... Não tinha molho, né, gente? A gente fez um maionese, que é chup, né? Fazer o quê, né? E vamos lá, né? Experimentar, né? Eu já tô morrendo e fome. Amor, você quer fazer o sofé de aniversário? Hum? Só fazer o sofé de aniversário. Muito bom. Gostoso. Gostoso. Gostoso da família em casa, né? Hum. Tchau. Tchau.